Um ótimo dia pra você, a partir de agora, direto dos estúdios da TV Sucesso, aqui em Catalão, o nosso Balanço Geral Manhã Catalão. Eu por aqui, fazendo o que eu gosto, na TV que eu gosto, com você, ó, que eu adoro até 7h45 da manhã as principais informações da nossa região. E hoje, no Balanço Geral Manhã, você vai ver. Secretaria Municipal de Saúde de Catalão promove a campanha Março Lilás. Roubo de carretinhas, câmeras de segurança flagram, curto de rebox em Goiânia. Valores a receber, você já conferiu se você tem din-din pra receber lá no site do Banco Central? Essas e outras notícias, a partir de agora. Começando o nosso Balanço Geral Manhã Catalão e a sua participação com a gente é fácil. Com o nosso WhatsApp, é o 99276-3002. Você vai mandar a sua fotinha onde você está assistindo o Balanço Geral Manhã Catalão. Em Rio Verde, Jatai e Tumbiara, muita gente assistindo o Balanço Geral Manhã Catalão. São mais de 40, gente. Mais de 40 municípios com sinal aí da TV Sucesso. É a Record interior. Porque sem você, não somos nada. Mas com você, formamos a maior audiência da televisão no interior de Goiás. E agora, você também participa pelo nosso Instagram. Vai lá na rede social, você vai encontrar Balanço Geral Catalão. Você segue a gente lá na rede social. Você vai conhecer toda a equipe aqui da TV Sucesso de Catalão. Vai participar com a gente, vai interagir. Tem muita coisa boa lá no nosso Instagram. Falando de coisa boa, vamos falar de notícias. Começando o nosso Balanço Geral Manhã Catalão. Nós fomos até a Secretaria de Saúde daqui do município de Catalão, que está promovendo a campanha Março Lilás, em prevenção aí ao câncer de colo do útero. Eu estive lá, conversei com o secretário de saúde e vou trazer mais informações pra você na tela, Juan Patoleira. Vamos lá, coloca grandão aí e mostra essa campanha maravilhosa realizada no Março Lilás, aqui em Catalão. O mês de março, o mês de março.